Vinícius, é muito bonito você falar pra gente amar os nossos obstáculos, amar os nossos problemas, mas cara, peraí, tem uma questão aí que eu não sei como resolver, porque afinal de contas, muitas das vezes esses obstáculos, esses problemas, eles ameaçam a nossa sobrevivência. E aí, como é que faz? Como é que a gente lida com isso? Eu falo sobrevivência mesmo porque o maior instinto de cada um de nós é o instinto da sobrevivência. A gente tá nesse mundo, antes de mais nada, para sobreviver, em seguida para se desenvolver, para crescer, para ter sucesso realmente nessa vida. E vários problemas que a gente encontra pelo caminho, eles ameaçam a nossa sobrevivência. Então a gente tem medo, porque a gente precisa sobreviver, é uma questão da nossa natureza animal, a gente tem isso de forma tão primitiva assim, no nosso cérebro primitivo, que a gente tem medo de um monte de coisa, porque a gente acha que essas coisas ameaçam a nossa sobrevivência. E uma parte interessante dessa história é o seguinte, os nossos pais, em particular, eles não estão nem um pouco normalmente preocupados com o nosso sucesso. É estranho falar isso, né? E parece até maldade falar isso. Os seus pais, eles querem, antes de mais nada, a sua sobrevivência. O foco deles é fazer com que você esteja vivo o tempo todo. E acontece que às vezes, alguns dos nossos sonhos, alguns dos nossos planos, eles parecem para os nossos pais coisas que ameaçam a nossa sobrevivência e, portanto, não são bem vistos. E você vai, provavelmente, perceber isso ao longo da sua jornada nômade, porque, tipicamente, os pais detestam essa ideia de que seus filhos vão virar nômade digitais. Eles costumam sempre achar que os filhos vão passar por necessidades, que vão ter problemas e que vão ter a sua sobrevivência de alguma forma ameaçada. Então, esse ponto que eu estou trazendo aqui, ele é muito importante para você entender o seguinte. Infelizmente, no processo de se transformar em nômade digital, a gente vai ter que desagradar várias pessoas que querem o bem da gente.